Música Mais uma vez, né, nós estamos aqui para a realização de mais um leilãozinho, né, um leilãozinho aqui da festa de São João Batista, essa festa que já é uma tradição aqui na região, né. Mas eu quero, primeiramente, em nome da comissão organizadora da festa, agradecer a presença de todos vocês e também agradecer a todas aquelas pessoas que fizeram aí as suas doações, né, e desde já eu agradeço aqueles que vão estar aí rematando, certo pessoal? E a gente vai estar começando o leilão, então já está aí o primeiro bezerro, é aquele bezerro preto que está ali, ó, é a oferta do Dr. Juscelino, ele tem propriedade que pertinho fez a doação e eu quero saber, senhores, quanto vale para começar trabalhando? Vamos lá, quanto eu tenho? Bezerro em preto ali, ó. Quanto vale, gente? Vamos lá, quanto vale? 300 para começar, 310, 310, 310, agora de oferta, valeu? 310 da barra, vem, 20, 320, 320, 20, 20, 20, 320, 320, vamos ver, 30, cadê? 320, eu tenho no bezerro, 330, 330, 330, 330, 40, 340, agora tenho no bezerro, 340, doado aí pelo Dr. Juscelino, 340, 340, 40, 40, 40, agora vai embora, hein? 340 reais, eu já tenho no bezerro, vem, vamos lá, gente, 340, 340, cadê o Leonel? Vamos dar conhaque aí para o pessoal, Leonel, 340, 340 reais agora de oferta, 340, 340, vai embora, hein? 340, não tem mais 10, hein, Luiz? 340, 340, 40, 40, 40, 40, 40, e... vou vender aqui, 50, 350, 350, 350, agora de oferta, 350, estou vendendo, 350, 350, dole uma, 350, dole duas, parou mesmo, 60, 360, aqui na direita, falou o Jair, 360, agora de oferta, 360, agora estou vendendo, 360, agora memora, 360, agora tenho de oferta, 360, 360, dole uma, 360, dole duas, parou, parou, não há melhor, agradeço, e vendo ali para o Jair Faria, 360.